Bela Luz com troca de showroom, os descontos vão até 60% de desconto, é isso mesmo. Gente, olha esse lustre, olha que coisa linda, um lustre de grande porte. São 50 braços de cristal, ele custava R$ 39.800, agora com 50% de desconto por R$ 19.900. Gente, eu não sei se você consegue ter a dimensão do tamanho deste lustre, é um lustre imenso, de cristal, com 50% de desconto. Mas a gente não para por aqui não, o nosso decore vai trazer muitos descontos na Bela Luz pra você, hoje, já já.